Vamos para a nossa penúltima tela, que é a parte de arpejador e efeitos. Nós temos aqui alguns efeitos muito interessantes. Então, são eles... deixa eu voltar antes aqui para o meu teclado tradicional. Então, aqui nós temos, primeiro, um efeito de modulação, que na verdade eu tenho um phaser, flanger e um chorus. Básico, não tem muito a se dizer sobre isso, apenas que você pode selecionar um desses efeitos. Um delay logo aqui embaixo, também a mesma coisa, sem nada de muito diferente de outros delays que nós conhecemos. Todos de grande qualidade aqui. E um reverb, por fim, também com as mesmas funcionalidades características de um reverb. Um equalizador no centro, que eu posso escolher aqui a minha faixa de frequência e fazer os ajustes necessários. Colocando aqui, valorizando ou cortando determinadas frequências. Um compressor, que pode ser bastante útil em determinados casos. E, por fim, o controle do arpejador. Um arpejador que é bem simples. Eu escolho aqui o tipo, como que ele vai definir a sequência das notas. A forma que ele vai valorizar a velocidade. Se ele vai conseguir liderar de cada nota. Se vai ser sempre da primeira nota. Se o arpejador vai ser o arpejador que vai tocar só enquanto eu estiver pressionando as teclas. Ou se ele vai ficar na função hold, quando eu soltar também as teclas. Velocidade, o modo do arpejador. Enfim, colocar aqui para tocar. Para a gente poder ver isso funcionando. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, pode ser bem eficiente, bem eficaz o nosso arpejador, dá pra fazer muita coisa e é sempre uma ferramenta muito bem vinda em um sintetizador quando ele já está incluído no pacote. Legenda Adriana Zanotto